Fomos despejados Já tá tudo pago, já tá tudo contratado Mas, vai dar certo Pessoal, vem comigo no meu quarto Ainda não tá pronto E pior, a sensação é que tá longe de estar, né? E meu povo bonito, quero atualizar vocês De muitas coisas que andaram acontecendo no AP na Idré Então tem aqui um pequeno recorte De vários dias diferentes Com coisas muito legais Vocês vão ver a evolução só nesses videozinhos aí Mas tem muito mais por vir Aguardem Assiste aí E aí, gatinhas? Bem-vindas ao lar de vocês Olha só Você viu que lindo? Não, tá bonito, meu amor? Olha aquele mavinho O que que você achou? Não é bonito? E você, mavinho? O que que você tá achando? Essa é a sua casa, meu amor Tentaram cobrir Tentaram cobrir, não deu certo? Olha, encheu d'água Ah, mas é porque tá mais baixo, né? Tomara que tudo escoe pra lá O banheiro tá ficando bonito, não tá? Sim Vai ser o lavabo Vamos ver o próximo, mavinho? Ah, esse aqui era um banheiro, mas... Tá fechado, né? Mãe, eles cobriram, não queriam mais Não, ele é o banheiro de vocês, mas ele tá fechado Então tá, vamos pro próximo Esse aqui é o nosso quarto Isso E esse aqui é o nosso quarto Da mamãe e do papai Sim E aqui é o escritório Sim, mamãe e papai O escritório de nós duas O escritório de vocês é aqui? No nosso quarto? É, embaixo da cama Tem o escritóriozinho E onde tá a cama? A nossa cama? Ainda não tem Tira a mão da boca, meu amor Não fica com a mãozinha na boca Vamos ali ver O banheiro da mamãe O que vocês acharam desse banheiro? Não tá lindo? Vamos comer Vamos sentar ali na sala? Na sala Vamos lá na nossa sala? Temos a nossa oração Temos a minha mão Mãozinhas da Mavi Agora a Mavi vai desenhar ela mesma Maele fez vários desenhos aqui Lindinhos, pequenininhos Mavi desenhou mais coisa Mão da Mavi Coração Nossos nomes Eu fiz a minha papai Fez Tem muita coisa A Mavi Nossa amiguinha Veio também fez alguns desenhos Mavi tá desenhando ela Nesse exato momento E aqui nós temos a Maele Tem arco-íris praticamente Na altura dela Muito especial Esse é o meu Tartudo de arco-íris Eu amo arco-íris Hummm Eu também amo arco-íris Olha só Você também ama Filha Tudo pronto? Podemos ir? Quando vocês acham Vai ser a próxima visita Vamos, mamãe Tchau, apê Tchau, tchau, tchau Até logo Mais uma partezinha aqui Do nosso diário de obra E hoje é especial Neide, venha cá Temos uma visita Ao nosso apartamento Primeira vez Que você vai ver O nosso apartamento Mãe do André E a gente vai ver Algumas mudanças Então vocês viram Há pouco Algumas coisas Que aconteceram recentemente E agora a gente uniu Esse vídeo Pra trazer um pouco mais Com a gente No lugar onde eu morei Meu primeiro lugar Que eu morei A gente mudou Com as paradas ainda Sendo obra ainda Tipo, tinha gerador e tal Sabia disso Acabei de saber A esperança então, Neide A esperança pra nós Chegava 10 horas Desligava Mas era aquela máquina Não, e sabe o que é mais legal? Dizem, inclusive Eu tenho amigos Que ainda moram lá Que agora Tá muito melhor O condomínio Ou seja 45 anos depois Do condomínio Só melhorou Lá não tem só piscina Mas o resto O condomínio Realmente de classe média Mas é um Nossa, o condomínio É muito legal lá É muito legal Foi a minha melhor A melhor infância Foi morar no condomínio Porque realmente Ter os amigos aqui Assim, imagina Que é a esperança que a gente tem Correndo Andar de patinete Mano, desce aí Eu gritava pros meus amigos Assim Ô, Fernando Ô, Ricardinho Desce aí Vamos jogar a bola Então, mano Vai ser animal Vai ser animal Eu já tô vendo Aqui vai ser fantástico Chegando aqui No nosso Dá pra ver aqui Ó, gente Que a situação Do condomínio É a que mais nos preocupa Né Porque Continua Super em obras Ainda Falta muita coisa Mesmo que o nosso Apartamento Esteja Em pleno andamento Ó, aqui vai ser Brinquedoteca Do lado do nosso Apartamento Ai, deixa eu filmar A sogrinha entrando Seja bem-vindo Ao nosso lar Neide É Bonitinho É isso É um campo de obras, né É um campo de obras Adeus Cobertura Olha isso Gente Isso aqui A gente não tinha visto Por isso que eu tô Trazendo vocês Pra ver em primeira mão A cobertura Da meu todo Eles vieram ontem E ela é retrátil Então Essa parte aqui Pode ficar aberta Se a gente quiser Tá fazendo churrasquinho Quer Dar uma respirada Quer pegar um sol No dia frio Enfim Tá fazendo uma fritura Né Você abre Ah, vamos fechar Dá uma Pronto Puxa E não tá finalizada ainda Aqui, ó Vai ter uma porta de vidro Vai fechar Isso E faltam uns detalhes Fechar aqui Enfim Aqui embaixo Eles vão fechar aqui Mas Tá linda Mas já dá uma sensação Muito gostosa Tá aqui Ver aqui como é que vai ser Então É isso Tem muita gente preocupada Com o fato De ser um apartamento garden Por causa da sujeira Dos vizinhos Deixa eu até falar pra vocês O nosso prédio Ele não é um prédio grande Aqui, ó São cinco apartamentos Ou seja Eu tenho só quatro vizinhos Em cima de mim Mas eu acho que vai ser Bem tranquilo A comunicação Com essas quatro casas Deixa eu mostrar As novidades Pra vocês Gente, olha a bagunça Que tá Mas isso aqui não é lixo não Isso aqui São as pedras Moledo Maravilhosas Que vão ficar No nosso muro E eu achei muito legal É da ZM Pedra Moledo Que eles já entregam Com uma face plana Que é pra ficar mais fácil A instalação Essas pedras aqui Lindíssimas Vão cobrir Aquela parede ali Vai ficar maravilhoso Ali a gente pensa Em botar uma banheira Mas agora Eu tô preocupada Com o tamanho Porque é dois metros Por dois metros Vai ocupar todo espaço Não sei Vou ter que pensar Outra coisa Foi colocado aqui já O rodapé Dessa área externa Isso é bem recente Fizeram uma impermeabilização Porque tava entrando água Ali dentro e tal Então acho que isso já vai Ajudar um tanto Fechando aqui A gente já vai conseguir Botar o vinílico ali dentro Porque por enquanto Ainda entra água aqui Porque a gente fez Nivelada Essa área externa Porque vai ser coberta Com essa área interna Então esse quarto Ainda entra água Aqui já temos O apartamento Todo pintadinho Dá pra ver aqui o branco E essa cor aqui Que é ouro branco É um cinza bem clarinho Lindo, lindo, lindo Ele tá praticamente Todo pintado Mas só com um ademão Banheiro das meninas Enfim O resto todo Vocês conhecem aqui o rodapé Neide, o que você tá achando? Conta pra mim Tá ficando legal Vai ficar legal Vai ser meu É, muito bom Graças a Deus Eu também Eu acho que foi Eu fico com dó Das meninas Porque O nosso é muito bonito Tá linda E a Maia fala Que lindo O que você tá achando? O que você tá achando? Vai ficar bem bonito Quando colocar a combinação Lá Espero que sim E aqui Viemos ver a nossa Piscininha aquecida Coberta Bem gostoso Aqui Tem uma sauna Só falta Só falta tudo Temos coisas a comemorar Como a cobertura Que tá num franco processo Ali de andamento Temos questões complicadas Como a umidade Ali no nosso quarto Que a gente percebe Que persiste Apesar da impermeabilização Impermeabilização externa Que fizeram Nosso banheiro também O teto também O gesso Já ficou detonado Por alguma umidade Que a gente não sabe De onde vem Então seguimos Eu gosto dessas pessoas Que fazem uma obra E resolvem em 3 meses E já venho mostrar pra vocês O quanto foi lindo E fácil E tranquilo Mas Vai dar certo Vai dar certo Manda logo essa benção Senhor Vai mandar Olá Meu povo bonito Sejam bem vindos A nova fase Da nossa vida A nova fase Da nossa obra Não é do amor Carregando pedras Estamos aqui De novo Tirei uma das luvas Essa é a nossa pedra moledo Que vai nessa parede E ela tá aqui dentro Quando a gente pegou Lá de fora Quando chegou A gente colocou na sala A gente acreditava A gente queria instalar Muito rapidamente Mas temos uma questão A gente gostaria De colocar ali Uma banheira E tal E a gente tá com uma questão De descobrir qual é a afiação Como é que vai ser o ralo Como é que vai ser tudo Pra poder Depois que faz a parede Você não quer mais quebrar ela E se for puxar a parte elétrica Tudo vem por essa parede Então estamos com essa questãozinha inicial Estamos transferindo tudo pra lá Agora Nayumi Por que nova fase? Nova fase Porque nossos amigos Vocês sabem Que estavam vendendo a casa Em que a gente mora Nesse momento E a gente tá torcendo por isso Há muito tempo Recebendo corretores Possíveis compradores E tudo mais E essa semana A gente comemorou com eles A venda da casa Lindo, maravilhosa Graças a Deus Porém Contra a partida Todavia Entretanto Contudo O que que acontece com isso? Pra nós Fomos despejados Quer dizer Temos um mês pra você sair A gente tem 30 dias E assim Nós sabíamos que isso poderia acontecer Há muito tempo E a gente também esperava Que a nossa obra Já estivesse pronta Há muito tempo Vocês estão acompanhando Tem mil imprevistos Mil coisas que acontecem Que acabaram atrapalhando Esse processo Ainda não tá pronto E pior A sensação é que tá longe de estar Né? Faltam muitas coisas Muitos pontinhos Mas são coisas que O problema é que Uma está alinhada na outra Já tá tudo pago Já tá tudo contratado Mas assim Tem que botar o piso Exato Aqui a primeira coisa Essa semana Fora os erros Fora os erros A gente descobriu Que a construtora Fez os ralos Muito pequenos Pra uma área de garden Tem que ser Tem que ser um negócio maior Pra vazão de água Então talvez tenha que Quebrar ainda aqui Aqui tem algumas áreas tortas Que a gente vai ter que preencher De massa De não sei o que lá Os ralos Os ralos estão entupidos Então Enche de água aqui Entra nos quartos Entrando água no quarto A gente não consegue Instalar o vinílico Não instalando o vinílico A gente não consegue Montar os móveis Que já estão prontos Não colocando os móveis A gente não consegue Colocar as bancadas Que já estão contratadas Desde setembro, outubro Não colocando as bancadas A gente não consegue Botar o revestimento Na parede Nem pintar Então vocês entenderam Que tá tudo muito Alinhado Com tudo conectado Enquanto a gente Não descobre A questão aqui A gente não consegue Botar as pedras São detalhes? São Mas são Complexos Agora Tá rolando Ó as crianças aí Pessoal Vem comigo no meu quarto O portário De meus pais Quarto Banheiro De meus pais E aqui Chegou Hoje No meu quarto Opa E o que vocês Estão fazendo aí Nesse quarto? Eu tô comendo Ai que delícia Tudo ao mesmo tempo Que coisa boa Amendoinzinha O quarto delas É o que me deixa Mais feliz É o único Que não tem Nenhuma Questãozinha Até o momento A ser resolvida Né? O quarto de vocês Tá excelente 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 Vai Nada aí Meu Deus Gostou dessa piscina Meu amor Vai ser incrível Nada 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 Teve gente Que viu Perguntou se essa piscina É do nosso apartamento É? É do nosso Aquele ali É o nosso apartamento Não, não, não É muito alto Amor É muito alto Tem pessoas Que diriam Olha minha nova piscina A gente tem consciência Falando É a nossa piscina Do condomínio Não, e elas subiram Pra fazer xixi Que ainda O nosso banheiro Ainda não funciona Elas estão aqui em cima O que vocês estão fazendo É em cima Movi Oi papai Oi Ai Aproveita e vem ver aqui Como é que tá Deixa eu subir lá Vamos ver A gente tá preocupado Que tem um vazamento No nosso banheiro Vamos ver Como é que tá lá Bora Pra quem nunca tinha visto Esse é o nosso elevador Cheio de recados Ridículos Tudo corintiana Independente Vira dependente de Deus É isso gente Se vocês estão curtindo Acompanhar Deixa o joinha Se inscreve aqui no canal Vem com a gente A gente tá mostrando As alegrias As tristezas As dificuldades Tudo E em breve A gente vai ter que se mudar Então vocês vão ver E vão comemorar com a gente Obrigada Se você chegou até aqui No seu vídeo Comenta A pena e drena Comenta Beijo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri